Ei, pessoal! Em pressão minha ou aquela nuvem parece um cachorro quente com uma mochila a jato? Oh, ya, meu! É exatamente isso! Ah, eu não concordo. Eu acho que parece algodão doce. Oh, olha para aquela! Parece um robô cuspidor de fogo! Pois é! O quê? Talvez puré de batata ou qualquer coisa assim, mas não vejo nenhum... Uou! Tens razão, Tigre! Aquela nuvem parece mesmo um tubarão com asas de anjo! Tubarão com asas de anjo. No máximo, parecem pipocas fofinhas. Talvez tenhas de usar um pouco mais a imaginação, Mr. Gus. Não precisas de imaginação para aquela que parece exatamente uma nave espacial a brincar com um ioiô. O quê? Não é possível que estejas a ver isso. Parece que nem todos temos o dom da contemplação. Lamento, mano! Seu alvejão, aquela! Parece uma aranha com capacete de picos. O quê? Uma aranha com capacete de picos? A sério? Bem visto, Tigre! É obviamente um enxame de abelhas malabaristas! Bolsinha, tu nem sequer tens olhos. Como é que estás a ver isso? Eu tenho intuição! Muito obrigado! Já chega! O dom da contemplação! Não vou fazer figura de parvo por causa deles, a fingir que vejo umas nuvens ridículas que não parecem coisa nenhuma. Eu diria que não passam de Cúmulos Palermos. Cúmulos Palermos. Esta foi boa. A quem estás a chamar nuvens ridículas? Apanhem-no! Aquela nuvem parece uma multidão de nuvens zangadas a atacar-me e sergando. Já, completamente. Nenamente. , Nenamente. Obrigado.